e aí pessoal beleza? foi feita a tirada do filtro, dois filtros né? filtro racol e filtro e o filtro combustível né? aí mais tarde a gente tá aguardando também, mais tarde a gente vai fazer vai fazer a troca, tava aguardando só o cara chegar com esse filtro, beleza? essa máquina, essa é uma John D210, mas a John D são tudo máquinas, são tudo os equipamentos, são tudo com bomba essa bomba na verdade é uma bomba da antiga FH200, 240, essa deve ser da FH200 né? ela vem com a etiqueta Itachi, mas é uma bomba saverdã, tá certo? é uma bomba que era colocada nas antigas FH200 né? que hoje são, que foi vendido, acho que a patente foi vendida aí para as máquinas da New Rollins, se não me engano tá certo? então elas são Itachi né? você vê o filtro, tudo dela é Itachi, o equipamento partidal, é o comando né? é tudo Itachi, o motor, o motor dela também, mas ela, essas bombas aqui eram usadas muito nas máquinas da Fiatalis né? da antiga Fiatalis, que era aquela que fabricava a S90 antiga, foi a máquina que eu aprendi aquela cheia de alavanca e tal, aquele negócio todo né? então essas máquinas aqui é é uma máquina muito boa, mas aí o pessoal fala muito que dá problema e tal, não sei o que eu é a primeira vez que trabalho com elas né? primeira vez, então a gente tirou aqui ó tirou, voltando a parte de, do filtro, a gente tirou aqui, tá certo? aí que que a gente tem que fazer? se não for, se não for o filtro, trocou ou não foi aí a gente vai ver a parte de, do tanque, tá certo? de combustível, a gente vai ali embaixo ó tá certo? vai ali embaixo, aí vem a saída do tanque, por baixo ali, aí ela vai vir por aqui né? o óleo vem por aqui, por baixo, por aqui por baixo ó, passa nessa mangueira ali, ela vem por ali ó por aqui nessa aqui ó, aí a gente vai vir nessa mangueira para ver se é alguma destruição do tanque tá certo? se é alguma sujeira ali, na saída do tanque embaixo lá, não dá para ver porque o menino colocou a máquina meio que de lado, mas é ali embaixo ó, embaixo do tanque, também tem uma chapa ali aí a gente faz a limpeza embaixo, tá certo? aí vem por aqui, vem pela linha, dá uma soprada lá aí abre aqui, porque se teve alguma coisa, que às vezes cai bucha, tá certo? bucha dentro, sujeira, se for só os filtros, vai trocar e vai continuar tudo tranquilo mas pode ser que seja, pode ser que seja alguma sujeira, é, na linha do tanque, tá certo? se não for nada aqui, na linha do tanque, para cá, aí o que a gente faz? vai mexer daqui, na saída ali ó, tá certo? vai sair daquela saída ali ó, ali, deixa eu ver aqui ali, a mangueira aqui ó, beleza? aquela por trás ali, que vai lá para a bomba aí já é outra coisa, beleza? então é, é isso aí que a gente está, que a gente vai fazer vamos ver, esperar um pouquinho para ver né, e aguardar, botar o filtro e testar para ver se é alguma coisa, ela está fumaçando muito, não sei se deu para você ver nos outros vídeos vamos ver o que é, tá certo? se for alguma coisa desse tipo aí, a gente vai, vai mexer e dali, para lá, para a bomba né, a bomba de combustível, mas primeiro a gente tem que ver essa parte aqui, ver o filtro, ver a saída do tanque, se for algum entupimento mas geralmente é filtro, quando começa a falhar, geralmente é filtro, tá certo? começa a falhar, você vai puxa aqui, ela corta, na hora que você vai puxar a lança ela apaga geralmente é filtro né, ou entupimento ou filtro, aí daqui para lá já é outra parte já, beleza? então um abraço aí para vocês aí, espero que tenha esclarecido alguma coisa da máquina né, que a gente vai aprendendo que está indo nadrondir e tal depois faça parte de cabine lá, que eu não tive tempo ainda na correria, beleza? fica com Deus aí, que Deus abençoe a vocês aí e ali nosso transporte ali né, para não parar abraço aí para vocês aí e aí